Olá meus amigos inscritos no canal Vida no Campo com o Jailson, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bem, graças a Deus. Nós estamos hoje aqui no povoado Costa mais uma vez. E hoje estamos aqui novamente no sítio do nosso amigo Paulo. Ele veio fazer uma mudança aqui de uns cajueiros. Na verdade ele veio tirar aqui umas mudas para replantar em outro local. Onde ele ia plantar eucalipto, ele decidiu a plantar cajueiro. E também nós fomos convidados hoje para comer uma peixada na casa do nosso amigo Ivan. Ivan, aquele pescador que vocês viram pegando siri lá na ilha e Paitu. E também aquele pescador Itarrafa que pegou aquelas tainhas lá. Então é bem conhecido da gente aqui. Nossos inscritos aí, eu quero mandar um abraço para todos. De A a Z, né? De A a Z. A primeira letra do alfabeto com A. E a Z a última. Para não se esquecer de ninguém. Um abraço para todos. Vamos acompanhar o vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar olhando o nosso amigo Paulo replantar as mudas de cajueiro. E depois nós vamos lá na casa do nosso amigo Ivan para comer aquele peixe saboroso. Não sei se é ele que vai fazer ou a esposa dele. Eu sei que ele nos convidou e nós vamos lá. Então eu peço a vocês desde já que acompanhem o vídeo. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. Dê seu like. E também quero agradecer a você que tem nos acompanhado. Que tem visto nossos vídeos. Nossos vídeos que nós temos feitos. Para distrair a nossa mente. Para nos trazer mais conhecimento. E vamos estar buscando conhecimento para poder ajudar os nossos amigos inscritos dos canais aí. No canal. Deus abençoe. Vamos lá acompanhar o vídeo. Então Paulo, você arrumou mais umas mudas aí, né? Cajueiro. Aí tem que arrancar por baixo, né Paulo? Não pode danificar a raiz, né? Mesmo não... É, para não danificar a raiz. Você estava pensando em plantar o eucalipto lá atrás, né? É, mas aí como já tem alguns eucalipto. Eu vou agora completar com o pé de caju. Isso mesmo. Porque aí você vai ter o caju e a castanha, né? É verdade. Aí veja só, arrancou por baixo. Sem sentir, né? Sem sentir a raiz. E aí vai replantar. Lá no fundo do terreno, né Paulo? Isso aí. Ele já tem algumas mudas aí já. Ele tirou, né? Já tem quantas mudas aí? Quatro. Quatro mudas. Quatro mudas. Quatro mudas. O clima da nossa terra aqui, nesse povoado, beira de praia, né? É muito bom para cajueiro e coqueiro. Então é importante que o agricultor entenda isso. Ele vai de acordo com a situação do terreno, a região. Ele percebe que aquela terra, aquela terra é boa para uma frutífera. Ele vai plantar aquilo que a terra consegue desenvolver mais. A frutífera. E aqui no nosso litoral é muito bom. Está cajueiro e coqueiro. É isso aí. Arrumou mais dois pés aí, né? Aqui, Paulo, é o seguinte. A pessoa vai comendo, vai chupando o caju e jogando a castanha e vai produzindo, né? Isso aí. Olha aí. Aí você percebe que a castanha, ela está em cima, né? Isso. Ela estoura em cima. Ela estoura em cima e desce uma raiz, né? É. A raiz desce. Desce uma raiz. Ela estoura em cima e a raiz desce. E nasce a planta. Interessante. Está vendo bem isso aí? Isso aí nós entendemos que para você subir, você tem que descer. Né, Paulo? É interessante. Para a gente subir, a gente primeiro tem que descer. Então, o importante é nós entendermos isso. Às vezes estamos descendo, 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 não estamos compreendendo o grande mistério, que é descer para subir. Mas às vezes está aí subindo. É. Às vezes não, né? Porque você está aí subindo. É. Aqui tem isso aí. Olha aí mais outro. Isso aí. Tirou com toda a terra. Aí. E é isso aí. É. Tem uma vantagem aqui, o cajueiro, que você vai ter o caju. Vai ter a castanha. Tem a sombra, que a sombra do cajueiro é muito boa também. É. Né? Além do mais, tem também os seus benefícios medicinais. Tem gente que utiliza a folha do caju, o caju aqui também é para o cajueiro, né? Utiliza também a casca do cajueiro para banho. Tem um tipo de cajueiro vermelho e tem um branco, né, Paulo? Isso. Isso. Eu tenho esse amarelinho. É. Eu peguei o amarelo e o... Finalizamos. Agora foi o último pé, né, Paulo? Isso. 14 pés de cajueiro. Depois eu venho rodando e limpando. Limpando. Justamente. E adubando, né? Isso. Aí em breve você vai ter aqui 14 pés de cajueiros. Botando frutos, dando sombra. Aí você vai desfrutar de sucos, de doces, né, Paulo? Isso. E é isso aí. Agora nós vamos na casa do nosso amigo Ivan, que está próximo aqui também do sítio do nosso irmão Paulo. É bem próximo aqui. Nós vamos estar indo para lá para... Pegar uma moqueca. Pegar aquela moqueca, né, Paulo? Pegar a raia, né? Ninguém sabe se é moqueca, se é fritada, se é assada. Ninguém sabe se é Ivan que vai fazer ou se é a esposa. E nós vamos para lá. É uma coisa certa que nós vamos ter uma fritada de peixe. Ou cozida, ou moqueca. Vamos lá. Acompanhe o vídeo. Olha só, amigo. Chegamos aqui na residência do nosso amigo Ivan. E aí, Ivan? Está acendendo fogo? Está acendendo fogozinho aqui para a gente assar umas tainhas. Já, abençoada, né, Paulinho? Vai ser tainha e o quê? As tainhas. As tainhas. Tainha. Tainha, do jeito que ele sabe fazer. Um bagaço do coco, né? Aí, já está aceso o fogo rapidinho, viu? A gente tem uma dificuldade para acender o fogo, mas ele, Ivan, acendeu rápido. Aqui, utilizou aqui esse material aqui, que é do coco. Colocou aí. Acendeu o fósforo e no instante rapidamente pegou. Então, o peixe vai ser assado, né, Ivan? Assado na brasa. Então, acompanha o vídeo. Daqui a pouco nós estaremos aqui acompanhando aí esses peixes, essas tainhas assadas aí. E vamos estar comendo a tainha assada. É desse jeito que nós gostamos, né? É assim mesmo. O espaço da residência do nosso amigo Ivan. Ótimo. É isso aí. Daqui a pouco estaremos saboreando o peixe assado na brasa. E esse que é bom. Olha só, os peixes já estão na brasa. Está aqui as tainhas. E nosso amigo pescador Ivan. Ivan, você pegou esses peixes que dia? Hoje, ainda agora. Ainda pegou hoje esses peixes? Hoje, ainda agora. Quando eu vim de bom, você põe hoje. Quando eu vim de tarde, eu acho que eu ia chegar. Há muito tempo, viu que eu comi peixe assim? Há muito tempo. Peixe assado na brasa. Aqui as tainhas. 10 kg de tainha você pegou? 2. Olha só. Esse peixe aqui, ele dá muito com essa região, né Ivan? É. É difícil vocês ir pescar para não pegar tainha, né? É. Então, aqui está no fogo. Daqui a pouco ela está assada. Já está cheirando. Agora, eu gostaria que você explicasse aos nossos amigos aí, inscritos, como é chamado esse tipo de peixe assado com fato, com escama. Eu já comi muito na beira do rio, pescando. Como é que chama esse peixe? Aí, esse peixe se chama a pisoca. Assado dessa forma aí, né? A pisoca, é. Aí, quando a gente vai comer... Assado com escama, com tudo. Aí, ela dá essa cozinha aqui. Daqui a pouco, a gente, quando for comer, é só puxar essa parte preta aqui. Sai toda. Sai toda. Fica só a carne. Aí, a pessoa olha, vê desse jeito assim, Paulo. Pensa que está queimado, mas não é. Aí, é a escama, né? Isso. Que está queimando a carne por dentro. Ela está toda branquinha. Olha só, amigo, como estão aqui. Está esse peixe. E o cheiro está indo longe, né, Paulo? É, meu rapaz. Eu fui pegando o refrigerante. Está batendo lá na mercearia o cheiro. Lá na mercearia, você está sentindo o cheiro. Maravilha. Está aí, ó. Olha só. Muito bem. Nosso amigo Paulo está hoje assando o peixe. Estamos aqui, né? Assando essas tainhas para daqui a pouco a gente... Comer ali com o nosso amigo Ivan. Olha aí, é. Está ficando bonita, viu, Paulo? Está ficando no ponto. As outras... Aqui, velho, a rola. As outras já estão aí, né, Paulo? Isso. É que nem eu disse, que olha assim... Pode pensar que está queimada, mas não é. As escrama, porque está sendo assada com as escrama. Só está faltando aqui o nosso irmão, né? Que é isso. Oi. O churinho, né? Sempre nos acompanha na pescaria. E também nos acompanha no assado. Deve estar chegando aí. Quando ele sentir o cheiro, ele vem. A fumaça está indo... Então ele chega já. Chega daqui a pouco. É. É impressionante o cheiro, Paulo. Estou aqui, mas estou sentindo o cheiro. O cheiro bom mesmo. Cheiro bom. Para quem gosta de um peixe assado. Do jeito que pega ele fresco. O Ivan pescou hoje ele. Então ele está fresquinho. É diferente de você pegar um peixe no mercadinho, né, Ivan? Hoje que é. Tem muita diferença. Não tem formal, né? Oxa. Então você pega um peixe hoje e você assa. É diferente. O Ivan está fazendo aqui uma saladazinha. A piçoca aí, né, Ivan? É. Essa aí é a famosa piçoca. Tomate, cebola. Limão. Se você tiver outras coisas aí também, pode colocar, né? O entro. Cheiro verde. Aí. Então é isso aí, amigo. Daqui a pouco nós vamos estar saboreando aí com peixe. Peixe fresco. Nosso amigo pegou hoje. E aí o sabor totalmente diferente. Hoje pegamos 10 quilos de tainha. Pegamos uma raia. Aquela raia que eu mandei do vídeo para vocês. Eu vi. Quantos quilos, Ivan, aquela raia? Aquela dá uns 4 quilos. 4 quilos. E pegamos uma curimã. Uma curimã também, né? Foi uma peça maravilhosa. Curimã só deu 1 quilo e meio. Ou a curimã é a mesma tainha, né? Só que ela cresce, né? Ah. Aí quando ela cresce... Ela cresce duas vezes mais... 4 vezes mais do que a tainha. Ah. A tainha é a maior, dá 1 quilo, mais ou menos. Já a curimã dá 6, 7, 5, 4, 3. Entendeu? Estou entendendo. Botei, botei o limão, não foi? Limão. Botei limão. Agora está colocando o salzinho. Botei o sal. Está vendo aqui na salada? Estou vendo. Se eu botar aqui, coloquei o fome. Agora, para dar gosto não é isso. Não é. Para dar gosto tem que ter o quê? Para dar gosto aqui, hein? Olha o segredo, né? Para dar gosto aqui, é isso aqui. O óleo. Olha. Então, aí é a famosa pisoca. Pronto. Botei. Aqui, ó. Olha. Aí é o que? Água. É. Pronto. Pronto. Você fez isso aí. Pronto. Você traz aqui, ó. Aí é o famoso pulo do gato, então. O segredo. É. Aí o cara fez... Como é que você fez essa salada? Eu disse, o vinagre, sal e limão. Você fez o vinagre, sal e limão. Aí o cara faz... Mas não foi nunca como aquela que você fez. Aí o segredo está aí, não é? O segredo está aqui. Óleo e água. E água. Para quebrar o ácido do limão. O ácido do limão. Perfeito. Olha só, meus amigos, como está aqui. O cenário top. Está culinário do nosso amigo Ivan. Olha o segredo, como é que ele faz para tirar. Tirando toda a casca, está ficando só a carne. E a assadinha. Essa comida, ela tem um segredo. Ela não precisa utilizar outra coisa, não sei isso aqui. Aí Ivan. A farinha aí. A farinha de mandioca. Ela é típica mesmo do pescador, na beira do rio. Vou botar essa aqui, vamos lá. É a farinha, a pisoca, que é o tomate com os legumes aí. E a pimenta, que não pode faltar aqui, que o Paulo gosta muito, hein Paulo? Isso, a pimenta. Eu também gosto de uma pimentazinha. Pimenta malagueta. Então, meus amigos, nós vamos agora saborear aqui. Está aí nosso amigo Ivan. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor em nome de Jesus. Senhor Pai do nosso Cristo. Olha só, amigos. Finalizamos aqui mais um almoço na casa do nosso amigo Ivan. E hoje, como vocês viram, foi uma pisoca. É um almoço desconhecido de muitas pessoas, mas os pescadores é bem conhecido. Vocês viram aí. A gente usa somente a farinha da mandioca com o peixe assado no fogo, na brasa. Foi tirada a casca. E nós já comemos uma belícia. Queremos agradecer ao nosso amigo Ivan, que sempre tem nos recepcionado. Nosso amigo também, Fábio, aqui está conosco. Amigo das antigas. Também participou desse banquete. E nosso amigo Ivan é de muitos anos. Eu me lembro que uma vez eu cheguei aqui para um aniversário. Ele ainda morava na casinha de Taipa. Mas a recepção foi maravilhosa. E graças a Deus hoje ele está morando nessa mansão. Casa dele boa. Queremos agradecer aos nossos amigos inscritos no canal. Que Deus abençoe. Compartilhe o vídeo. Dê seu like. E tchau, tchau. Deus abençoe a todos.